Palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 23 a 28. Em linguagem figurativa, vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte do Pai. Eu saí do Pai e vim ao mundo e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Quando celebrarmos amanhã a ascensão, nós ouviremos uma observação que os apóstolos depois saíram cheios de alegria, quando o Senhor já não estava no meio deles, porque ele não estava fisicamente, ele volta para o Pai, mas continua presente, continua acompanhando os seus discípulos, como continua acompanhando a igreja. A nossa não é uma religião de saudade, mas de presença, de certeza do amor pessoal de Deus que está sempre conosco e por isso a nossa fé é portadora de um facho de esperança que se espalha por todas as partes do mundo. Nós podemos conversar as nossas coisas com o Pai. Rezamos em nome de Jesus, compartilhamos todas essas esperanças que vêm da graça com que Deus nos cumula durante toda a nossa existência. Queremos hoje pedir a Deus esta graça, que este final de semana seja marcado pelo sentido da esperança, da confiança em Deus, na força de sua palavra, na força de sua presença. É palavra de vida eterna.